Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esse nosso encontro para conversar um pouquinho sobre história. Eu me chamo Danilo Fé, sou professor de história e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a memória e de como a memória acaba por ter influência em situações cotidianas de nossa vida. Primeiro, a gente vai tratar da memória individual que cada um de nós tem. Depois, a gente vai pensar na memória coletiva que marca a sociedade. Também a gente vai falar da memória como um objeto de disputa entre os vários grupos que compõem uma sociedade em geral. Eu sou homem, sou negro, estou vestindo uma camisa branca e vermelha e estou no espaço onde eu tenho alguns logotipos da Secretaria da Educação e da Prefeitura de Feira de Santana. Eu vou abrir agora o meu slide. Bem, a memória individual, ela trata da nossa capacidade de reter informação, reter lembranças. Eu tenho muitas memórias relacionadas à minha vida. Eu me lembro a primeira vez que eu tive num estádio de futebol, eu me lembro da minha infância, me lembro da minha relação com as minhas avós. Eu acho que isso marca a experiência de todos nós. Você também deve se lembrar de muita coisa bacana de sua vida, de familiares que você conviveu por um tempo e não estão mais aqui. Você deve se lembrar de quando você teve seu primeiro dia na escola, você deve se lembrar de quando você conheceu os seus melhores amigos da escola e tudo mais. A memória é um elemento central da vida da gente e compõe muito daquilo que nós somos. Só que a memória, às vezes, ela exige ajuda de ferramentas. Eu acho que é impossível que a gente consiga reter na memória o nome de todos os nossos colegas da classe e o número deles no WhatsApp. A gente precisa de uma ferramenta que ajuda a memória, que é o celular, onde está lá guardado o número de todo mundo. Outra ferramenta bem poderosa que ajuda a memória é o caderno, onde a gente anota que dia vai ser a prova, onde a gente anota a data de entregar cada atividade e que vai ajudando a gente como uma expansão de nossa memória individual. Mas tem também a memória coletiva, que é aquela experiência que um grupo compartilha. Eu acho que todo mundo aqui que for brasileiro, tem uma memória coletiva bem marcante com esse evento aí, né? Aqueles fatídicos 7 a 1. Todo mundo lembra. Até quem era mais novo na época acaba que não esquece e parece que é uma coisa bem recente. Memórias compõem a vida da gente, elas funcionam quase como um vínculo de identidade na formação do grupo e na formação de um coletivo. E existem lugares que funcionam para ajudar a guardar essas memórias do grupo. São os museus, os arquivos públicos, mas também peças da arquitetura, como praças, estátuas, monumentos, tudo ali para registrar e guardar as memórias que foram consideradas importantes para aquele grupo. A Feira de Santana, ela tem, por exemplo, a Rua Marechal. Ela está lá cheia de cores, cheia de cheiros. Cheiros também são um elemento central na memória. Às vezes a gente sente um cheiro, lembra de uma coisa, né? A gente sente o cheiro de uma comida e a gente lembra de alguma coisa que nossa mãe fez, que marcou a vida da gente. Então, o cheiro também é importante, a cor, os sabores, tudo isso pululando lá na Marechal, no centro de abastecimento. É uma forma de registro e preservação da memória da cidade de Feira de Santana. Mas a memória também, ela é um objeto de disputa, como eu estou colocando a memória central para a formação dos grupos. E essa memória também vai ter o papel de determinar o que o grupo lembra e o que o grupo esquece. E isso é um elemento poderosíssimo. Eu vou contar duas histórias para vocês. A polícia dos Estados Unidos assassinou um rapaz chamado George Floyd, um rapaz negro, vítima de um crime que teve forte conotação racista. Pois bem, a comunidade negra ergueu uma série de protestos chamados Vidas Negras Importam, exigindo a punição aos assassinos do George Floyd. Primeiro nos Estados Unidos e esses protestos se espalharam por todo o mundo, chegando a dois eventos que acho que é relevante descontar. Um aconteceu na cidade de Bistrow, na Inglaterra, e o outro na cidade de Antuérpia, quando estátuas de personagens que tinham defendido a escravidão e a opressão do povo negro foram atacadas. Aí na imagem vocês veem a foto da estátua do rei Neopoldo II da Bélgica, que fica em Antuérpia, que foi atacada por conta de todo o papel que esse personagem teve na opressão do povo africano e do continente africano. Bem, o outro exemplo que eu quero contar para vocês é sobre a inauguração da estátua do João Cândido, no Rio de Janeiro, em 2008. Mas quem foi João Cândido? João Cândido, o chamado Almirante Negro, ele liderou uma revolta, que foi a chamada Revolta da Chibata. O que acontecia? Até o ano de 1910, a Marinha Brasileira ainda aplicava castigos físicos nos marinheiros. Sim, isso acontecia, e nem tem muito tempo isso. Os marinheiros que, por algum motivo, aborreciam os oficiais, eles eram castigados com chibatadas nos seus próprios corpos. E o João Cândido liderou esse movimento, exigindo que isso parasse. Pois bem, após o fim da revolta, João Cândido foi preso, foi torturado, e todo o processo que houve de popularização do nome dele na comunidade foi atacado e houve um processo, tentativa de invibilização do nome dele. Até um espetáculo de círculo que fazia menção à trajetória dele foi proibido. Um filme feito em homenagem à sua vida foi proibido. E até uma música, que eu vou colocar um trecho para vocês, chamada Mestre Estrada dos Mares, que fala sobre a trajetória de vida dele, foi duramente censurada e teve a letra bastante alterada. Há muito tempo nas águas da Guanabara Um dragão do mar apareceu A figura de um bravo marinheiro A tua história não esqueceu Conhecido como o Almirante Negro Tinha a dignidade de um mestre sábio João Cândido, que tanto tentaram silenciar, ele era o Almirante Negro. E só em 2008 que foi erguida essa estátua, em homenagem a ele, Tentando resistir a todo o processo de silenciamento que a Marinha Brasileira fez Em relação ao seu nome. E é isso que eu quero mostrar a vocês, meus caros. Como lembrar e esquecer é um forte elemento político. Como os grupos de poder tentam fazer desaparecer Personalidades que lhe incomodavam E tentam mostrar e gravar a imagem de pessoas Que nem sempre tiveram trajetórias positivas, Mas que foram violentas, que foram agressivas E que acabam tendo sua imagem afirmada Como foi o caso, como se fossem boas Como foi o caso do rei Leopoldo II Inclusive, gente, essa música que eu citei para vocês Ela teve, tem uma segunda versão original Sem a censura Que tem uma letra bem mais forte Tem um trecho que é muito marcante Que a censura proibiu Que fala das costas dos negros Que marcavam o chão do convés de vermelho Após ser castigado pelas pontas das chibatas Tudo isso, todo esse processo Os poderosos, no caso da ditadura militar Que houve no Brasil Tentou silenciar nessa tentativa de apagamento Da memória do João Cândido Então é isso, pessoal Hoje a gente estudou um pouquinho da memória A gente viu que existe a memória individual Que é aquela que a gente carrega No nível de pessoa, de indivíduo Existe também a memória coletiva E a gente viu o quanto essa memória coletiva Ela é poderosa e é objeto de disputa Porque quem tem o poder na sociedade Vai sempre querer determinar O que vai ser lembrado E o que vai ser esquecido Eu espero que vocês não esqueçam Do que a gente tratou aqui na aula E também não se esqueçam de mim Eu deixo o meu abraço a vocês O agradecimento pela atenção E aguardo no próximo encontro Um abraço, gente Tchau 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 Tchau